Sou Angolano Angolano gosta Tu bom que não é Fim de semana, ué E até Luanda Angolano gosta Roupa de marca Vidas mulatas, ué Problema pode aumentar, mano Mas somos diferente Gostamos com medo, confunde Gastar com você, problema Final do mês de renda aberta É fazer aquilo a pena o padrão Piscar tudo aqui, piscar tudo ali Levantou, caiu, já está Toca a chover, com burro no bolso Fim de semana garantido, é Espundo as damas latonas E na mão vem uma fresquinha A outra tá bem renaxada Africana pura latona Não confunde, é Eu nunca ia em papos curados Da damas latona Somos africanos Nós damos de festa Somos africanos Sobemos de ambiente Somos africanos Mas sempre um problema Somos africanos Sobemos de caminho Todo Angola não gosta de viver E viver como deve ser Apesar de tudo Todo Angola não tem sempre um problema Se não é renda, é mulher O preço empréstimo não pagou O cargo não tem seguro Ou anda sem carne e foi apanhado Angola não gosta Muito bom que não é Fim de semana, é Ilha de Luanda Angola não gosta Troca de marcas Vidas moradas, é Ilha do Moçudo Angola não gosta Da boa fujada Muito ambiente O mundo novo, é Angola não gosta Da boa pomada Muito pesquinha, é Temos que nos juntar Vamos nos dar as mãos Todos ao trabalhar Em vez de se picarem Vamos fazer negócio Nada de se roubar Se o vizinho não tem Um outro poder dar Angola dá pra todos Cada dia eu gosto Fica vindo com o Neme Somos todos mongoles Juntos podemos meter Um canter em cada canto Juntos podemos cantar Juntos podemos poder Somos africanos Nós estamos de festa Somos africanos Sobemos de ambiente Somos africanos Mas sem problemas Somos africanos Aprende caminho Somos africanos Somos africana Amor bird Somos africanos Somos africanos Somos africanos 할 Somos africanos Somos africanos 然後 Também Somos africanos You know I've been waiting back on I don't mind, don't mind how me I'm moving so hard Cause I know that I won't hear you, baby Don't get me wrong, you know I don't mind, don't mind how me I'm moving so hard I don't mind, don't mind how me I'm moving so hard Cause I know that I won't hear you, baby Don't mind, don't mind how you I'm moving so hard I don't mind, don't mind how me I'm moving so hard E amanhã pertença A vida é uma mulher E amanhã pertença Põe açúcar na caça Me dá se caindo Me encostar na parede Me dá comporante Me dá churrosa Me dá churrosa Põe açúcar na caça Me dá se caindo